Vocês sabem que o mundo dos negócios, das finanças, anda meio tumultuado, né? Sim, claro, bolsas caindo. Bolsas caindo e tal. E domingo tem uma corrida de Stock Car, que é uma corrida que tem todo ano, que chama bastante atenção, chama Corrida do Milhão. É uma prova do Campeonato Stock Car, vai ser disputada em Interlagos e quem vencer leva um milhãozinho de reais. Boa grana, hein? Ah, boa grana. Bela grana, hein? Vem o Jaco Villeneuve, que foi campeão mundial de Fórmula 1 para correr, mas isso é uma bela corrida que o esporte espetacular mostra no domingo. Aí o Marco Aurélio Souza pegou dois pilotos e foi ensiná-los como investir um eventual prêmio de um milhão de dólares. Caso você ganhe, veja o que fazer com o seu dinheiro. Na Bolsa de Valores de São Paulo. Neste domingo em Interlagos, uma certeza, alguém sairá do carro milionário. O grande vencedor da corrida que vale um milhão de reais vai conjugar obrigatoriamente dois verbos. Comprar e investir. Pensando no segundo verbo, dois pilotos visitaram a Bolsa de Valores de São Paulo e tiveram uma aula básica com um professor de educação financeira. Afinal, o que fazer para o dinheiro render mais? Muito parecido com o que faz na competição. A volta de aquecimento pode ser representada, por exemplo, por aplicações em poupança ou num fundo de renda fixa. Segue a corrida. Na Bolsa de Valores. Momento de ser arrojado ou conservador? Eu tenho que ser um pouco mais conservador, mas a gente acabou tendo uma grande aula aqui com ele. Vamos ver se a gente consegue ser um pouco mais, arriscar um pouquinho mais. Na pista a gente às vezes tem que arriscar, né? Xandinho Negrão, estudante de economia, já sabe o que vai fazer com uma porcentagem do prêmio. Já comprometi em doar 10% para o pessoal da Criança Esperança. Tirando esses 10% dos outros 90% eu vou pensar bem o que fazer. E se uma dúvida aparecer? Posso te ligar? Eu vou pensar bem o que vai fazer com uma porcentagem do prêmio. Eu vou pensar bem o que vai fazer com uma porcentagem do prêmio. Eu vou pensar bem o que vai fazer com uma porcentagem do prêmio.